Oi gente aqui é a Evie, serão muito bem vindos a mais um vídeo, olha com quem estão aqui, tá aqui o Poki, a Flox, o Rezende, o Pedro ali atrás, o Oreo aqui atrás, a Miss ali atrás da cabeça do Poki, isso, quem mais? A Lai tá aqui também, e o Mão, o Mão tá aqui também, e a gente tá aqui, a gente acabou de ensaiar o Festival ADEA aqui no Rio de Janeiro, vai rolar hoje aqui no Rio de Janeiro, e depois vamos para outras cidades também, então fiquem ligados, e também galera, olha só, Alguém tem alguma coisa pra dizer? Eu tenho Tá gravando? É que eu tenho coisa pra dizer, mas é de outro assunto, entendeu? Eu tenho, o Oreo é feio Ah, isso é novidade Não, mentira, é bonito Vocês sabiam que o Oreo, ele perdeu o voo pra vir pra cá, e ele teve que pegar o ônibus, você ficou quantas horas no ônibus? Seis horas Por causa do quê? Por causa do creminho no cabelo Por causa do mustache, mustache, mustache Mas enfim, galera, tem, mano, aconteceu muita coisa nessa viagem, eu tô gravando aquele vlog, vai sair mais tarde no canal, não hoje, um outro dia E eu tenho que lembrar, galera, que o primeiro link da descrição de todos os vídeos, são todos os eventos que eu estarei presente Então se vocês quiserem me conhecer, tanto do Rio de Janeiro, quanto de Curitiba, ó, final de semana, que vem tem Curitiba, depois no outro tem Belo Horizonte Cara, estranho Tem Belo Horizonte também, tem várias outras cidades, então, pra você me conhecer, clica no primeiro link da descrição, beleza? Galera, hoje eu não consegui postar um vídeo nesse horário da 18, por isso que eu tô gravando agora pra vocês, tá bom? E saiu hoje no canal, eu não sei se foi às 14, é, foi às 14 ou foi às 18, eu não lembro Enfim, saiu o episódio, o segundo episódio da série Chaves, que é uma série nova do canal Então se você ainda não viu, veja, que é muito legal, tem certeza que vocês vão gostar bastante, beleza? Agora a gente vai se trocar, nós vamos tomar banho, tudo certinho, porque já já... Eita, tá uma luz aqui, tá uma luz aqui, tá uma luz aqui Pronto, quer a melhor luz? É, a melhor luz é aqui A gente vai se trocar, tudo mais, que vai começar o Festival ADR aqui no Rio de Janeiro, beleza? E não se esqueça que o segundo link da descrição é a loja do canal Então se vocês quiserem comprar boneca, camiseta, mousepad, bolsa, livro Eu lancei o meu segundo livro, Isola Desenigma, que está disponível em todas as livrarias do Brasil Também está disponível na loja do canal, então dá uma passadinha lá E é isso aí, galera, me sigam em todas as redes sociais Tudo em Bibitato, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat É isso aí, um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau! Tchau!